Naquele padrão, firmeza, família Aê, na hora que o beat virar, cês vem, hein? Dois MC partindo pro Bang Bang O que cês querem ver? Sangre! Dois MC vai partir pro Bang Bang E o que vai escorrer? Sangre! Na tela, tranquilidade Postura E muita sagacidade Uh, uh, uh Remixei pro cê ver Que aqui, nós é de verdade O bagulho é louco, eu vou me envolvendo Tá entendendo? Desenvolvendo Faço como um desenho Faz troco de mão Tá ligado? Eu não sou escloto Troquei de mão Porque eu sou canhoto Sabe como é que vai? Deu uma parada Porque aqui é o pai Muita possível Tranquilidade Tô, 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 tô Só sentindo o beat de verdade Ha! Ei, certo minha família Bruninho na voz Mesmo padrão Mão pra cima Vem comigo Só tem duas opções Qual vocês vai escolher Vai morrer ou vai matar Vai matar, vai morrer Só tem duas opções Qual vocês escolherão Vai morrer ou vai matar Vai matar, vai morrer Já que o beat soltou Chego devagarinho Filé Vai virar de frango a passarinho Por isso que eu bato Cê sabe Bagulho é muito louco Nós chegar aqui de verdade É mais que qualidade É saber fazer Saber improvisar Sabe sem pronunciar E sabe pensar Tá ligado? Parceirão Por isso nós é consequente Hoje eu tô invadindo a sua mente Filé Cê tá ligado como é Bagulho é muito louco Hoje eu tô aqui na improvisação Só que desculpa te dizer Você é muito feio Quanto cobra pra soltar Uma casa com assobração Essa é a verdade, mano Bagulho é muito louco E cê tá de frente comigo Você se fode Cê tá ligado comigo Cê não pode Bateu de frente Com o pior pesadelo Enroscou o bigode Depois do bigode enroscado Nós vai votar Certo? Quem gostou das imas Do filézinho Barulho O amor Quem gostou das imas Do Bruninho Faz barulho 1 a 0 Bruninho Firmeza total Bruninho terminou Começa Naquele padrão Puxa o grito Por favor DJ Puck Essa é a história De um anão Que deschavava Mas o anão Já deschavou Será que vai acender Vai morrer Ou vai matar Vai morrer Cê puxou um instrumental É isso que cê fala Hoje cê vai passar mal Tutu Tutu Eu não entendi Na moral Cê parece o caguiço Tutu Ptp pessoal Cê conhece Do Lunen Tunis Talvez não Por que é que não Tenho outro túnel Se acostume Hoje não tem barganha Primeira vez que hoje Você entra Só que na primeira Você apanha Cê sabe como é Tô parça Porque o bagulho é louco E cê sabe que tem que ter Um macete Então nós te diz como é Você tá na minha frente No céu atropelei Igual foguete Não paro por nada Cê tá ligado Meu parça Que agora vou dizendo Eu tô calmo como um monge Você é pedra no meu caminho Desculpa Não posso parar Aê pedrinha Vou te chutar Para longe Eu vou puxar um gritinho Tradicional Na moral Isso é Na moral Isso é Batalha central Na moral Isso é Batalha central A humildade é Esse O respeito é fundamental É fundamental É fundamental Esse é o elemento Eu nem vou ser Esse é o fundamento Dá uma distância Pra cá Pra lá Não se assustar O barulho O barulho não Não vou parar O bagulho é louco Eu vou rimando Olha bem na sua bolota Olha bem na minha bolota Sabe o que eu vou fazendo Mas eu da distância Nós não tá no mais ideia O que tá vendo? De mil grau Vou acelerando Porque na minha primeira batalha Eu mandei um instrumental E o bagulho é louco Eu vou olhando para o vento Devagar eu sinto o precinto Mas nesse momento Faz tempo que eu não colava Não é mesmo explicação Dei até uma travada Só satisfação por estar aqui É que minha pequena sugou Que o pai tava aqui Certo família Vocês ouviram Vocês decidem Quem gostou das imas do Bruninho Faz barulho Quem gostou das imas do Filézinho Barulho Vamos 2 a 0 Bruninho Bruninho Então na próxima fase Família A satisfação total